Eu não queria me envolver agora, mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim, acho que eu não tô manando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que você tá fazendo, ainda é muito cedo pra se amassar Digo que eu não queria, digo que eu não sabia, que você ia fazer só bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando, eu era só pra ir, eu tô me abrigando Era só pra ficar e olha eu gostando, nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que eu tô me abrigando, era só pra ser uma noite, mas eu falo mano Era só pra ficar, era só pra ficar, era só pra ficar, era só pra ficar, era só pra ficar Eu não queria me envolver agora, mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim, acho que eu não tô manando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que você tá fazendo, ainda é muito cedo pra se amassar Digo que eu não queria, digo que eu não sabia, que você ia fazer só bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando, nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que eu tô me abrigando, era só pra ser uma noite, mas eu falo mano Era só pra ficar e olha eu gostando, nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me disse que eu tinha ficado Era com seu marco, mas ainda faz o ano Era só pra ficar Era só pra ficar Era só pra ficar Era só pra ficar Seu nome seria me envolver Agora Eu quero todos ao mesmo tempo Namorado, 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 namorado Não vai aqui, tá dando Seu tá na onda, tá dando Seu tá na doidona Porque amor, seu vai Tu fica taradona Bota a palma, dá a mão no chão E vai tomar couro com o passo Bota a palma, dá a mão no chão E vai tomar couro com o passo Tu não gosta de braxa A onda do uísque Foi na onda da voz Esse é o Oliver Freitas O uísque Mas eu não quero um de cada vez Eu quero todos ao mesmo tempo Namorado, 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 namorado Não vai aqui, tá dando Tu tá na onda Tá dando, tu tá doidona Porque amor, seu vai Tu fica taradona Bota a palma, dá a mão no chão E vai tomar couro com o passo Bota a palma, dá a mão no chão E vai tomar couro com o passo Tu não gosta de braxa A onda do uísque Foi na onda da voz Na onda do bucanas Tu senta, neta, neta Tu senta, quieta, quieta Esguiça, anda, anda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Esse é o Oliver Freitas Um áudio, um áudio. 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 Um áudio, um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio. Um áudio, um áudio, um áudio.